O senhor está sendo julgado pela Receita Federal por sonegação fiscal? Não estou sendo julgado pela Receita Federal, isso é outra mentira. Não estou sendo julgado coisa nenhuma. E não existe processo legal formado, isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada dessas autoridades que estão tentando de alguma maneira me vincular a atitudes de terceiros. E eu repudio e repilo isso, com toda a veemência da minha força interior e do meu coração. Isso é um absurdo que está sendo feito hoje no Brasil. Isso é incompreensível dentro do sistema democrático. Isso é absolutamente abominável que um Estado patrocine tal tipo de campanha política, brutal, venal, criminosa, contra alguém que já foi fiscalizado, investigado, como ninguém neste país. E eu quero repelir mais uma vez isto. E eu não admito qualquer insinuação, incluindo o meu nome, em qualquer atitude ou atividade de terceiros, sobretudo porque é dito e sabido que eu não tenho nada a ver com isso. Segundo a Receita Federal, o senhor foi convidado a prestar esclarecimentos sobre a Operação Uruguai, não respondeu e seria julgado a revelia. É uma mentira da Receita Federal. É uma mentira da Receita Federal. Mentira da Receita Federal. Três vezes dizendo que é mentira. Em nenhum momento deixei de comparecer com os meus advogados a qualquer determinação ou a qualquer inquisição da Receita Federal ou de qualquer outra instância do poder. Agora, com relação a essas últimas denúncias, a Receita Federal e a Polícia Federal dizem que vão voltar a investigar o senhor... Não dizem coisa nenhuma. Ainda hoje, o ministro da Justiça, uma voz sensata que afinal aparece nesta seara de podridão em que se transformou esse governo no sentido da perseguição política a um cidadão, o ministro da Justiça, numa voz sensata, determinou e disse que nenhuma autoridade vinculada ao seu ministério poderia especular ou muito menos citar o ex-presidente Collor em relação a qualquer das denúncias que estavam sendo feitas, ou as denúncias não, especulações que estavam sendo feitas pela imprensa e por algumas outras subalternas figuras da estrutura do poder em Brasília. É uma voz sensata que aparece, porque não se pode fazer uma especulação em torno da dignidade e da honra de quem quer que seja. Seja essa pessoa quem for, isso é um absurdo o que está sendo feito. Como é que o senhor vê o fato de a Polícia Federal decidir hoje reabrir o inquérito sobre a morte de Paulo César Farias? A Polícia Federal reabre o inquérito em relação ao que ela quiser, e não tem nada a ver com isso. O senhor tinha conhecimento de que o seu tesoureiro de campanha tinha contato com... Não tinha nenhum tipo de conhecimento, isso aí é preciso também que se veja. A mafia italiana, ele está morto, ele está morto e sepultado. E essa vinculação que querem fazer em relação a ele de mafia italiana é outra fantasia, é um devaneio, é um sonho de uma noite de verão. Porque todos sabem também como isso se deu. A imprensa publica, mas em outros, nos esconsos das páginas policiais, e não colocam isso onde deveria ser colocado. Esse suposto vinculação dele com a questão do que dizem, senhor, a máfia, foi num período específico de 93, durante o ano de 93, quando ele se evadiu do país e que teve que utilizar um tal de um doleiro, que dito isso, já investigado e já colocado isso claramente, mas infelizmente não divulgado para a ciência de todos. E que esse doleiro estaria usando, utilizou também dinheiro de outros que estariam vinculados a uma suposta máfia. Isso é um absurdo o que estão querendo fazer, vinculação com qualquer coisa de narcotráfico, qualquer tipo de máfia. É um absurdo e que eu também tenho que repelir, não sou advogado dele, não tenho mandato da família dele, nem muito menos dos seus familiares, mas tenho que me insurgir contra mais esta injustiça que está surgindo. Eu vou citar alguns nomes que foram citados nessas investigações relativas à máfia italiana. Eu gostaria que o senhor me dissesse se conhece essas pessoas. Oswaldo La Sálvia. Não conheço. Luiz Felipe Rica. Não conheço, não conheço nenhum deles. E um italiano chamado Ângelo Zanetti. Mas não precisa, você pode relacionar aí os 200 ou o que vocês quiserem, eu não conheço. Não conheço, nunca tive com nenhum deles, nem sei da existência deles. Quer dizer, e essa por que perguntar a mim se eu conheço esses camaradas? Por quê? Por que eu teria que conhecê-lo? Por que eu teria que ter alguma vinculação com qualquer tipo de máfia? Eu sou o presidente da república. Eu fui julgado como nenhum homem já foi julgado neste país e inocentado pela mais alta corte de justiça do meu país. O que eu posso exigir agora é um certo respeito, pelo menos ao meu padecimento e ao meu sofrimento. Não conheço nenhuma dessas figuras e não tenho nenhuma relação a ver com máfia de qualquer tipo que seja. Nem máfia de autoridades, nem muito menos máfia que tem sotaque. O senhor disse numa nota oficial que é candidato em 98? Nota oficial? Numa nota sua? Você me faz perguntas inteiramente desinformada, minha filha. Filhotinha, você está desinformada. Eu nunca disse que sou candidato em 98. O que eu disse é que serei novamente candidato. Quando a oportunidade aparecer, eu novamente colocarei o meu nome à disposição da opinião pública e da população do meu país para ser julgado pela voz das urnas. Foi isso que eu falei, minha filha. Não foi a FB de 98, 2002? A partir de que momento o senhor considera que suas relações com o seu tesoureiro de campanha, PC Faria, se encerraram? E é preciso se estabelecer muito bem isso. Se fala que tesoureiro de campanha em 1993, em 1993 não havia campanha, em 1993 não havia tesoureiro, em 1993 eu nem na presidência estava. Não aceito esse tipo de vinculação? Não aceito esse tipo de lação? Repudio esta pergunta. Até porque as relações minhas com o senhor Paulo César Farias estão nos autos. Busque os autos. Procure nos autos e vai ver lá o que está escrito e colocado. Após tomar posse na presidência da República, o senhor manteve algum tipo de relação com o senhor Paulo César Farias? Mas, minha filha, você está perguntando coisas que já foram respondidas 10, 15, 20 vezes. Estão lá, estão lá no processo todas as vezes em que eu estive com o senhor Paulo César Farias, antes e durante a campanha eleitoral. Procure no processo. Tenho um pouco de trabalho e vai buscar e responda a sua curiosidade. E depois da campanha eleitoral? Responda a sua curiosidade. Busque no seu processo. Estão lá todas as vezes em que eu estive com ele. Os processos dizem que o senhor, que um carro Fiat Alba, que pertence ao senhor e que a reforma dos jardins da sua presidência social casa renda foram pagos pelo... Minha filha, você está ressuscitando coisas que já foram... Minha filha, isso é um absurdo esse tipo de pergunta. Isso tudo já foi julgado. Dois anos, isso tudo foi investigado. Pelo amor de Deus. Quer dizer, será que todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento já não estão cansados de ouvir este tema e de saber que isso já foi pisado e repisado e explicado e esclarecido e que levou à Suprema Corte do país, depois de tudo o que foi levado, à minha absolvição em relação a essas acusações? E o que você está querendo fazer? Exumar? Exumação? Eu não aceito. Eu estou fazendo perguntas com relações a questões que estão sendo levantadas no Brasil. Mas não estão sendo levantadas, já foram julgadas. Isso é matéria julgada. Isso é matéria julgada. Você não está aqui de boa fé, minha filha. Você não está de boa fé. As suas perguntas não são de boa fé. As suas perguntas estão viciadas, estão evadas de má fé. E eu não posso aceitar uma coisa dessa? Eu não posso me dispor a uma situação como essa? Isso tudo já foi, repito, como todos sabem, visto e julgado. O que vocês querem mais? Como é que o senhor vê a possibilidade de a Receita Federal voltar a investigar o senhor, como tem sido dito? Mas não há nenhum motivo, nem nenhuma justificativa plausível para que minha vida seja mais uma vez investigada? São só mentiras que são assacadas? A última mentira veio disfarçada de fonte. Essa mentira vem disfarçada com sotaque. Quantas mentiras mais vão assacar contra mim? A única esperança que eu tenho e a única coisa em que, graças a Deus, eu me fio, é que a verdade não é filha da autoridade. A verdade é filha do tempo. E nada melhor do que o tempo para desmascarar essas mentiras, desarmar estes círculos que são armados, como este agora, em relação a esse episódio, que quer envolver o meu nome, tudo isso, naturalmente, cortina de fumaça, para toldar o grande escândalo nacional, o mastodôntico escândalo nacional, que é essa questão dos precatórios, que sucede a outros escândalos que foram também enterrados, inclusive com a participação de vocês, da imprensa em geral, escândalos mastodônticos como o dos bancos, escândalos como o do Sivan. Esses é que têm que ser investigados. Eu já fui investigado por 20 gerações. E isso já não basta? Os adversários continuam querendo cevar o seu ódio neste meu padecimento, neste meu sofrimento? Onde estão os meus direitos de cidadão? De pessoa humana? Eu não posso admitir mais que a Receita Federal, seja quem quer que seja, que fique esmicuindo, que fique colocando esse ferrinho de dentista, querendo a toda hora e a todo momento criar constrangimentos para a minha vida pessoal e para a minha vida familiar. Eu vou buscar os meus direitos na justiça, mais uma vez, e para provar que isso nada mais é do que uma fantasia, do que tudo isso é mais uma armação que eles estão querendo fazer em relação a mim, e eu não posso aceitar. Me desculpe a veemência e a indignação que toma conta de mim, por isso que eu estou falando assim. Eu não posso aceitar isso. Chega, chega, basta!